E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura, e hoje a gente vai falar sobre adaptações de livros. De uns tempos pra cá, as adaptações de livros têm aumentado muito. A gente vê filmes, a gente vê séries, vê minisséries, vários tipos de coisa, sempre falando dos livros. É fácil de entender, né? Porque esses livros, eles já têm um público cativo, já têm os fãs deles, então quando você faz adaptação, você já espera que, fora as pessoas que você já poderia alcançar, você ainda vai ter, com certeza, esses fãs do livro. Hoje, então, eu vim falar de algumas adaptações pra TV, então de séries que são baseadas em livros. E não, eu não vou falar de Game of Thrones, porque eu não li os livros e eu não assisto a série. Por favor, não me julga, eu não assisto a série. Antes de eu começar aqui com a lista das cinco séries, eu queria só fazer uma menção honrosa a Bones. Porque eu sei que Bones é baseado também numa série de livros, só que eu nunca tive acesso aos livros, então por isso que eu não coloquei eles nesse top cinco. Mas a série é espetacular, tem na Netflix, se você quiser conhecer, então vai lá pra assistir. Cinco, True Blood. Os primeiros livros digitais que eu tive contato com na minha vida foram os livros de True Blood. Então eu li, eu lembro que eu não tive acesso ao primeiro, não consegui achar. Li o segundo, o terceiro, o quarto, daí fiquei sabendo da série. Só que a série eu assisti meio um capítulo aqui, um capítulo ali, eu não me engatei, porque eu achei ela um pouco diferente, assim, do livro. Não gostei tanto, mas os livros são bem legais. Eles são da Charlene Harris, se você não conhece ainda, corre lá pra ver que eles são bem legais mesmo. Quatro, vou dar uma roubadinha aqui, vou falar de duas séries ao mesmo tempo, que é Elementary e Sherlock. Tanto a Elementary quanto a Sherlock são baseadas, claro, na obra do Sir Arthur Conan Doyle, o nosso querido Sherlock Holmes. O Elementary, ele é uma série um pouco mais nova, então a adaptação dela, ela não é tão fiel assim aos livros. Ele pega todos os elementos, mas ele faz bem diferente. No comecinho lá, quando eu vi que a Watson, ela ia ser uma mulher, eu achei bem estranho, já achei que ia rolar lá um casamento, alguma coisa assim, mas isso não aconteceu na série. Então, hoje em dia, eu gosto bastante de ter essa diferença, né? Outra diferença também, uma adaptação que eles fizeram, foi misturar, juntar aí a Irene e o Moriarty, né? Então, é uma personagem só, ela é a Irene Moriarty. E, enfim, vocês precisam assistir, não vou falar mais, porque é bem, bem, bem legal. Sherlock, ela já é uma série da BBC, é muito mais fiel ao livro, mas é incrível. O Benedict é um ator espetacular, merecia ganhar um Oscar, e a série em si, ela é muito bem feita, a fotografia é muito linda. Graças a Deus, eles estão filmando a quarta temporada agora. E eu nem preciso falar dos livros, né? São espetaculares. Três, Rizzolis and Isles. Claro, eu sempre falo do Rizzolis and Isles aqui, eu sempre falo da Tess Gerritsen, então não podia deixar eles de fora. Nem vou me estender muito aqui, mas é muito legal, tanto a série de livros, que tem vários, quanto a série de TV. Vai começar a sétima temporada agora, a sétima temporada vai ser a última, mas é muito bom, procura aí pra assistir, você vai gostar tanto de ler quanto de assistir, com certeza. Dois, Hannibal. Claro, eu não podia deixar de citar o Hannibal. São quatro livros, escritos pelo Thomas Harris. A série Hannibal, ela é mais baseada no Red Dragon. Tem algumas referências aos outros, mas ela é mais baseada mesmo no Red Dragon. São só três temporadas, são episódios, são menos episódios, não são 22, como normalmente é, um pouquinho menos. Então assim, é rapidinho de você assistir, mas é espetacular. Os livros também são bons, claro, né? Então a gente vê aí o Hannibal, que ele é psiquiatra, mas na verdade quem é louco, quem é psicopata, é ele. O ator que faz o papel dele na série é incrível. Você realmente acredita que aquele cara é um membro, assim, exemplo da sociedade e você também acredita quando ele começa a fazer todas as atrocidades que ele faz. É sensacional. A fotografia dessa série também é muito boa. Tem umas cenas, assim, que são muito, muito bonitas. Eu não posso deixar de citar aqui, claro, as adaptações que já teve antes, né, de filme. Tem o Silêncio dos Inocentes, que já é um filme bem mais antigo. Tem o Hannibal também, que foi com o Anthony Hopkins. Então são boas opções também pra você assistir de adaptação de filmes. Mas essa série, gente, é uma lindeza. 1. Dexter. Claro, não podia deixar de falar do serial killer mais querido do mundo. O Dexter é baseado numa série de livros do Jeff Lindsay. Os livros são muito bons, eu comecei a ler, não terminei todos ainda. A série é espetacular. Algumas pessoas não gostaram muito do final que ela teve, né, mas as outras temporadas são realmente espetaculares. É um pouquinho diferente também, não é totalmente diferente, mas ele é um pouquinho diferente dos livros. Tem alguns detalhes diferentes que fazem toda a diferença, na verdade, quando você tá acompanhando a série de TV. Mas ambos têm toda uma graça diferente e ambos são muito, muito, muito legais. Então se você não conhece Dexter, corre lá pra assistir a série. Depois de você assistir a série, leia os livros, faz assim como eu tô fazendo, que eu acho que é a melhor experiência que você pode ter. E daí a gente poderia entrar naquela discussão, né? O que é melhor? Livro ou adaptação? Tem algumas adaptações que são boas, mas eu acho que o livro sempre ganha, né? Eu não vou entrar nessa discussão agora. Vamos lá, vamos ler os livros, vamos ver as séries e vamos ser felizes. Gente, obrigada por ter visto até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessas indicações que eu fiz. Não esqueçam de dar um curtir aqui no vídeo pra ajudar a compartilhar. Se inscrever nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau!